Seja bem-vindo ao Minho em Natal, onde lhe vamos dar a conhecer o melhor da época natalícia na região Minho. Hoje estamos em Exposente, na companhia do Presidente da Câmara, Dr. Benjamim Pereira, que nos vai dar a conhecer o melhor aqui de Exposente, nesta época de Natal tão ansiada e desejada pelas pessoas. Estamos no Renovado Largo Rodrigo Champaio, onde podemos ver parte da animação natalícia deste ano. O que é que temos aqui exatamente? Bem, aqui é o espaço Aldeia de Natal. Ao fundo podem ver um conjunto de brinquedos, equipamentos que servem para as crianças para se divertirem nesta altura e é de acesso gratuito para as crianças das escolas, têm que se inscrever e vir até cá. Aqui temos uma parte mais dedicada da gastronomia, enfim, mais para adultos, diria eu, para usufruírem daquilo que é mais típico durante o Natal. Portanto, com as barraquinhas, com a iluminação natalícia. Isto foi iniciado no início do mês, exatamente, a abertura. Fizemos aqui um pequeno concerto com a Belviana, o trio Belviana, foi muito concorrido. Tinha aqui centenas e centenas de pessoas. Por acaso não estávamos já à espera. É normal todos os anos ter muita gente, mas este ano este foi excepcional. Talvez pelo espaço. O espaço estar renovado, exatamente. Porque, de facto, resultou mesmo da requalificação deste espaço. E depois, no dia-a-dia, isto é a presença de muitas pessoas. Vale mesmo a pena investir nestas infraestruturas temporárias, relembrar as pessoas do Natal, criar estas condições, dinamizar o comércio local. Enfim, é no fundo um pouco o que temos aqui. Claro que há aqui muitas nuances. O próprio mini-bus, que é uma novidade este ano. É isso que íamos falar. É para levar as crianças de um lado para o outro, certo? Sim. Para poderem conhecer aqui as ofertas. Nós temos aqui amplas zonas pedonais. Portanto, esta rua, mas também depois a Rua 1º de Dezembro e a Rua Conde Castro, que vão dar para a zona dos espaços do Conselho, onde tem duas praças também pedonais. E então permitem que as pessoas circulem dessa forma, mas também utilizando para as crianças, obviamente, esse mini-bus, que é uma réplica desses mesmos autocarros muito típicos ingleses e londrinos, e que as crianças estão a adorar e, portanto, conseguem andar. Tem dois pisos. Tem sido uma mais-valia. Sim, é aquele autocarro típico com os dois pisos e, portanto, tem sido uma mais-valia, claramente. Tem uma paragem aqui, tem outra paragem lá ao fundo e, portanto, acabam por se divertir. Isto, em boa verdade, é mais feito para as crianças. Temos que ser sinceros. Exatamente. Temos também uma iniciativa, o Ex-Local, que é com produtos locais, certo? Qual é o objetivo que vocês pretendem com este tipo de iniciativa de dar espaço aos produtos locais? É mesmo isso. É da valorização e dar a conhecer aquilo que é bom no nosso território. E, de facto, nós temos produtos excepcionais, portanto, que vão desde... Aliás, temos vários eventos ao longo do ano que vão dizendo isso mesmo, como o Mar-se com sabores do mar, com os nossos produtos do mar, o nosso peixe, que é excepcional. E depois acaba por ser, no fundo, um conjunto de experiências, portanto, permitir às pessoas usufruir dessas mesmas coisas. Claro que depois temos a nossa doçaria, temos as nossas clarinhas de fão e doces adequados a esta época do Natal, poder propiciar isso às pessoas, dando a conhecer aquilo que é endógeno e que é bom. Isso é que nos diferencia dos demais. Não pode ser igual vir ao Natal a Esposende e ser igual a outro município qualquer. Ou então, quando nos deslocámos por essa Europa fora à procura destes momentos de Natal que também são muito gratificantes, mas o nosso tem que ser necessariamente diferente e é por aquilo que é nosso que se torna diferente. E falámos também da Parada de Natal. Que iniciativa é esta? Que importância é que tem trazer este tipo de acontecimento aqui? As pessoas venham muito ver esta Parada de Natal? Sim, como disse, mais direcionado para as crianças. Está no imaginário das crianças a chegada do Pai Natal, as figuras também ligadas à Disney, que acabam por dar uma animação especial a esse momento. De facto, é um desfile pela cidade, pelas zonas pedonais, até as zonas pedonais que nós falámos, mas também ido ao encontro da própria zona da Marginal e, de facto, juntam-se aqui milhares de pessoas para assistir a isso e é um momento de errar a felicidade para as crianças, quase como se estivessem na Disney em Paris ou nos Estados Unidos. Elas já aceiam por este momento. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Acabam por os gritos das crianças, são normais. Exatamente. Vêm as turmas inteiras das escolas para esse espaço e torna, de facto, vale a pena investir e o município sente que é gratificante investir para a alegria dos demais e para recordar estas crianças, toda essa felicidade do Natal. E estamos aqui à beira da nossa árvore de Natal, não é assim? Que programação cultural é que temos mais durante este mês de dezembro, além desta parada de Natal que estávamos a falar agora? O que é que a Spauzenda oferece mais? Muita coisa. Repá, nós temos desde de concertos e descentralizámos também, para não ser tudo aqui na cidade, em vários locais do concelho. Workshops, coisas ligadas até a preparar prendas, imagina, coisas muito simples, trabalhar também com os idosos. Enfim, há um conjunto de eventos. Há alguma novidade a destacar este ano? Teatro, temos vários momentos de teatro também direcionados para as crianças. Enfim, há muita coisa. Isto estende-se depois também para a parte da passagem de ano. Exatamente. Com a situação de, aqui ao fundo, vamos fazer de acesso gratuito, numa tenda, com música, com DJs e, portanto, no fundo também para proporcionar às pessoas, se calhar aqueles que não podem passar em família, esse momento. Para não os deixar sozinhos, se calhar, não é? Para não os deixar sozinhos, permitir que façam isso e, portanto, que possam vir até cá, até a Spauzenda, desde que o tempo permita, mas mesmo assim temos uma tenda preparada para a chuva. Exatamente, mas é uma oferta que tem tido muita adesão todos os anos, a passagem de ano aqui. Sim, sim, sim. Aliás, nós não costumávamos fazer e era da altura que começámos a perceber exatamente essa necessidade por parte das pessoas, era-nos reclamado por parte das próprias pessoas. Pronto, acabámos por aderir, inicialmente, enfim, é verdade que muitas vezes nesses dias acontece de estar um tempo chuvoso e as pessoas também têm os seus locais para ir, mas é verdade que há uma franja da população que gosta exatamente disso e do convívio informal, portanto, de aparecer simplesmente. Pronto, acabámos por criar também esse momento, que no fundo com toda esta magia de Natal ainda associada... Sim, em todos os cantos há magia, não é assim? Sem dúvida, sem dúvida, aqui pela cidade. Dar uma nota que nós alargámos esta vertente da iluminação de Natalícia a todas as freguesias do Conselho. Foi uma novidade, há cerca de dois anos esta parte, mas entendemos que não deveria ser só na sede do Conselho e que as nossas 15 freguesias, que é sempre assim que hoje dizem, embora sejam nove de acordo com a agregação que houve, mas nós continuamos a olhar para elas como 15 freguesias, 15 paróquias e demos um apoio financeiro e, de facto, é muito mais agradável dar uma volta para o Conselho todo e chegar aos centros cívicos das freguesias e vê-los também iluminados. E tem sido realmente uma mais-valia para essas freguesias, esta ajuda por parte do município? Sabe que isto tem uma segunda intenção em tudo isto, que é a dinamização do comércio local, obviamente, isto faz todo o sentido, que trazer pessoas têm um objetivo, é para se divertirem e para consumirem, obviamente. Nós temos essa obrigação, os municípios têm essa obrigação. Não é à toa que se faz isso, não é só por uma paixão ou até pensando, se calhar, em qualquer componente mais religiosa associada ao Natal, não é só isso. Nós temos a obrigação de dinamização do comércio local, temos a obrigação de promover uma vida melhor para as pessoas, uma melhoria da qualidade de vida e, portanto, investimos tendo sempre como contraponto que a presença das pessoas depois se transforme também num ativo económico para o Conselho. Muito bem. E esta programação natalícia prolonga-se também até aos reis, não é assim? O que é que vocês têm aí nessa data? Temos o Escantar João Menino, de fundo há uma tradição, eu diria, uma tradição, eu diria secular, do Escantar João Menino, muito vocacionada para a componente religiosa, como é evidente, e nós fazemos isso desde há uns anos desta parte, é um espetáculo maravilhoso, com os nossos rãs folclóricos, não é só de cá, também de outras partes do país e que é um encerramento, vamos dizer assim, quase das festividades em grande, porque há todo um trabalho, é muito interessante, por acaso é um espetáculo muito curioso, muito interessante, para uma franja da população, se calhar não são para os mais novos, não é para os mais novos, mas fazemos isso. Tem que haver programação para todos, não é assim? Naturalmente, e é isso mesmo, é também ser diversificada, pensarmos nas crianças, pensar em vindo, nos adultos, mas pensar também na nossa população sénior, que olha para isto também já, nós somos duas vezes crianças, não é assim que se costuma dizer, e de facto gostam muito também de usufruir desses momentos. E é nosso, como digo, levámos isso também às freguesias, descentralização, não fazer tudo na cidade, ir também pelas igrejas do concelho, com vários concertos que temos, natalícios, com o teatro, portanto, tentar que, no fundo, as nossas quase 36 mil pessoas que vivem em Esposente neste momento, possam usufruir da programação municipal. Que balança é que faz aqui deste ano, mas em especial desta época natalícia aqui em Esposente? Repara, nós estamos muito satisfeitos. Muitas vezes entramos numa lógica de competição entre os municípios, quem tem a iluminação mais bonita, quem não tem, eu acho isso completamente irrelevante, eu acho que cada um deve fazer aquilo que pode, direcionado para a sua população, tentar cativar as pessoas que vêm de fora, e o balanço é sempre muito positivo, porque basta olhar para esta praça num dia de semana normal e com muita gente, se andar aqui pela cidade está cheia de gente. O balanço é sempre positivo, o feedback que nós temos por parte também dos comerciantes é muito favorável, muito positivo, portanto, no fundo estão connosco em relação a... porque há sempre um equilíbrio que tem que ser encontrado entre a aplicação dos dinheiros públicos, se é exagerado, não estaremos por ventura a fazer bem as coisas, se for pouco também não, portanto, temos que encontrar um equilíbrio, nós temos, acho que temos conseguido esse equilíbrio e tem havido harmonia e, portanto, as pessoas no fundo gostam daquilo que têm sido as nossas iniciativas. Muito bem, uma mensagem então aqui para quem nos está a ver, para vir aqui conhecer Esposente, conhecer estas ofertas culturais natalícias que o município tem aqui. Sabes, Esposente é uma terra que merece ser visitada o ano todo, em todos os períodos do ano, é agradável vir até Esposente, fomos brindados por Deus com uma paisagem fantástica e magnífica, as pessoas de Esposente são acolhedoras, temos muito boas condições em termos urbanos, basta ver o que se fez com esta praça e muitos outros locais. É claro que esta época do ano, no fundo, acaba por nos puxar sempre ao sentimento, olhar mais para a componente da família, pensarmos nos idosos que estão sozinhos também e há muita gente que ainda está sozinha em casa, naqueles que estão emigrados e que também não podem estar connosco e gostariam muito de estar connosco, portanto, a mensagem também é uma mensagem de solidariedade e de esperança. Nós estamos a viver momentos muito difíceis, com muita instabilidade, quer seja no país, quer seja às guerras da Ucrânia, do Médio Oriente, isto pode parecer que não nos toca e não nos afeta, mas só quem não tiver consciência, porque afeta-nos a todos, sabemos que há pessoas a morrer todos os dias, crianças a morrerem todos os dias e isto é uma desgraça para todos nós, não deveria acontecer num momento em que as sociedades, principalmente as ocidentais, neste caso, já deveríamos estar afastados disso, já deveríamos ter aprendido com os grandes conflitos que tivemos. E este momento, a época do Natal, convida-nos a essa reflexão e a tentarmos todos ser melhores e se calhar não vamos mudar o mundo nem acabar com a guerra nesses locais, mas podemos ser melhores para as pessoas que estão ao nosso lado, se calhar na porta ao lado, na casa ao lado e que precisam da nossa ajuda. A mensagem é mesmo esta, é de esperança, tudo irá correr bem com toda a certeza se todos se empenharem e tentarem ser melhores todos os dias. Obrigada, Presidente, por nos receber aqui e obrigada também a quem está desse lado. Encontramos-nos no próximo Minho é Natal. Boas festas!